A praia da Ponta Negra na zona oeste de Manaus vai ser fechada para banho a partir das 5 horas da tarde de amanhã. É para os preparativos da festa de Réveillon. O acesso à areia só será permitido a partir das 4 da tarde de sábado. Mesmo assim, quem for a Ponta Negra não vai poder tomar banho na noite da virada. Só mesmo no domingo, quando os bombeiros devem retirar as grades de proteção. E mesmo com as passagens mais caras, o movimento no porto de Manaus aumentou nesse fim de ano. O principal destino é o parar. Já na rodoviária, pouca gente viajou hoje. Do lado de fora, fila para comprar passagem. Dentro, fila para despachar a bagagem. Apesar disso, o movimento na rodoviária de Manaus nesse fim de ano está bem fraco se comparado aos anos anteriores. Hoje pela manhã, os passageiros deixaram a capital com um destino à boa vista. A minha família mora lá. Chega tempo ainda da virada de ano? Com certeza. São 65 horários de saída por dia. Metade deles para Manacapuru. A estimativa é de que 4 mil pessoas passem por aqui todos os dias. Os preços das passagens continuam os mesmos. Não teve aumento nessa virada de ano. Uma das preocupações dos fiscais da Açã é garantir a gratuidade no transporte intermunicipal. Estudante, os portadores de necessidades especiais que têm assegurado por lei e a Açã se faz cumprir esse direito à gratuidade. O que é necessário? Existem alguns critérios que são chegar com antecedência e apresentar os documentos de identificação. Já no porto da Manaus Moderna, o movimento é bem maior. Tanto na área de venda de passagens, quanto no embarque. Por aqui, o preço das passagens aumentou em até 10%. Mesmo assim, tem gente comprando. Vai entrar o ano viajando já? Com certeza, se Deus quiser. E o que o senhor vai fazer para lá? Vamos passear, visitar meu sogro, minha sogra e o pessoal que estão lá. Boa parte dos barcos sai assim, com a lotação máxima. A maioria segue para municípios do Pará. Dona Alzira vai para Oro e Ximinar, na região oeste do estado. E a viagem é curta, né? Dá para chegar a tempo. Dá, chega amanhã. Só que algumas viagens são longas, chegam a durar 5, 7 dias. Por isso, quem embarca hoje vai passar a virada de ano navegando. O que nem sempre é um problema. Solta fogos, dança, se diverte pra caramba. Quem não quer correr o risco, prefere nem viajar. Mas manda presente para a família. Isso aqui é a encomenda que a gente manda para os nossos familiares, né? Final de ano, presente. Coisa que a gente não pode estar perto dele, a gente manda a encomenda. Essa fila aqui é só para despachar encomendas. A movimentação começou bem cedo. É muita coisa, né? Muita. Desde que horas você está recebendo? 5 horas da manhã. Quem ainda pretende viajar ou despachar encomendas nessa sexta-feira, pode ter dificuldade. Boa parte das passagens já foi vendida. E os bancos fecharam hoje. Só reabrem na segunda-feira, dia 2 de janeiro. Amanhã não tem atendimento externo. E hoje, último dia de expediente do ano, até que foi tranquilo. Não foi um daqueles dias de longas filas. Mas algumas pessoas correram para pagar as contas. Pagar o quê? Boleto. Aproveitou isso? Aproveitei isso, embora porque amanhã é feriado, amanhã está fechado. Você já sabia disso? Já sabia, sim. Para pagar antecipado, porque é importante entrar um ano com as contas pagas, né? Pelo menos tentar pagar, porque sabe como é que a coisa está difícil. Nem tudo está dando para pagar, né? Hoje foi o último dia de funcionamento dos bancos. O expediente só vai voltar ao normal no primeiro dia útil do ano que vem, que nem está tão longe assim. Será na próxima segunda-feira. Amanhã, 30 de dezembro, os bancos só vão funcionar para balanço interno. Mas existem outras formas de pagar as contas básicas. Todos os vencimentos que tiverem agora no dia 30, 31 e dia 1º, eles podem ser pagos no dia 2º. E quem utilizar o autoatendimento ou os correspondentes bancários, qualquer um desses que esteja funcionando, a própria internet, ele vai ficar sensibilizado sempre para o dia 1º. Agora, quem deixou de quitar os débitos federais, como INSS, FGTS, aí vai pagar mais caro depois. Isso afeta mais empresários. Hoje também foi o último dia para receber o PIS-PASEP, pouco mais de R$ 800, um dinheiro que ia cair bem no bolso de muita gente. Nessa crise, um dinheirozinho a mais sempre cai bem, né, cara? A crise, acho que em todo o país, essa situação não está fácil, cara. E nessas horas, um dinheirozinho caía bem, cara. O seu Raimundo até foi a agência da Caixa, mas PIS para ele é coisa do passado. Já recebi, vários dias, vários anos já recebi. Só que dessa vez? Dessa vez é o meu filho que vai receber. Dessa vez seu filho que vai receber? Vai receber. Beneficiário passou para outra geração? É, passou para outra geração. Só tem direito de receber o benefício quem trabalhou de carteira assinada em 2014 e recebeu menos de dois salários mínimos por mês. Se você tem dúvida, é só acessar o site do Ministério do Trabalho e conferir se tem direito ao PIS. É que ainda resta uma última chance para quem tem o cartão da Caixa Econômica. O valor vai poder ser sacado em um caixa eletrônico da agência até amanhã. No Brasil, até ontem, mais de 800 mil pessoas não tinham retirado o dinheiro. A seguir, Detran e Polícia Rodoviária Federal vão intensificar a fiscalização na virada de ano. E ainda, em Jutaí, interior do estado, moradores incendeiam a casa da prefeita por atraso de salários. É já, já. E aí